Olá, estamos iniciando mais um programa Conversações, edição do Prêmio Mário Covas 2017. E hoje vamos falar com as representantes da iniciativa Parceria do Bem, da Secretaria da Administração Penitenciária. Por isso estou no estúdio aqui com a Gislaine Fernandes Constante e Andréa Suzane Didier, para falar um pouco mais com a gente a respeito dessa iniciativa e como ela foi concebida. Gislaine, Andréa, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Obrigada pelo convite. Vamos começar então falando um pouco sobre esse projeto que vocês denominaram Parceria do Bem. O que é o projeto? Qual é a atividade desenvolvida no âmbito desse projeto? Bom, a gente começou esse projeto dentro de uma necessidade de um projeto anteriormente criado pela Secretaria da Administração Penitenciária, que era a Jornada da Cidadania e Empregabilidade. Esse projeto foi, o projeto da Secretaria foi construído para atendimento dos sentenciados em palestras, expedições de documentos. Ações voltadas ao homem preso. Melhoria de situação processual, saúde, uma série de coisas voltadas ao preso. Em cima disso que pode continuar. Palestras jurídicas, palestras de saúde. E quando a gente começou a iniciar as propostas de parceria para trazer palestras, para trazer os atendimentos, para carteira de RG, carteira de trabalho, a gente começou a pensar também nos projetos de saúde. Foi quando a gente vislumbrou que poderia ser feita a parceria com a ETEC, com a escola técnica mais próxima da unidade de Balbinos, que seria a de Cafelândia. A gente entrou em contato com a coordenadoria da escola e viu que era possível sim, que eles poderiam estar trazendo os alunos para a gente estar aproveitando em projetos pontuais dentro do presídio, para eles poderem fazer os estágios dentro do presídio, tendendo o homem preso, e a gente poder usar os nossos projetos pontuais. Então, eles vieram inicialmente para essa jornada, para a Semana da Jornada da Cidadania, com os mutilões de atendimento de saúde, exames feitos, exames de glicemia, exames de testes rápidos, pressão, para pré-atendimento médico. E depois, posteriormente, a partir daí, a gente vem desse sucesso, que era possível dos atendimentos assentenciados com os estagiários, a gente foi desenvolvendo para outras atividades pontuais também. campanhas de vacinação, campanhas de novembro azul, setembro amarelo, outubro rosa, as campanhas de participação também nas palestras, nas peças de teatro e tudo. E esses estagiários, eles eram de que estudo? Era ensino técnico de enfermagem. São os técnicos de enfermagem. Mas nível médio é uma ITEC. E como que vocês conseguiram consolidar essa parceria? Vocês ligaram lá, conversaram com a coordenadoria. Como que vocês formalizaram para que esses estagiários pudessem comparecer à penitenciária? O contato foi por telefone e depois pessoalmente com a coordenadora do curso da época. E não foi preciso, na verdade, nenhuma burocracia maior do que a formalização por contato telefônico mesmo. A gente não teve que fazer contrato, não teve que facilitar por papel, não fiz nada. Teve o ofício de convite para a diretora da escola, isso a gente fez. Mas a partir do momento da aceitação, a gente sempre fez contatos telefônicos. Foi muito simplificado, nada burocrático. Cafelândia, Bauru e vocês são de Balbinos. Balbinos. A penitenciária Gilmar Monteiro de Souza. Quantos sentenciados tem na penitenciária? Em média, oscila muito, mas em 1870 até 1900 chega. E vocês atingem com o projeto, com a iniciativa, a totalidade deles? Qual que é o volume de pessoas atendidas no projeto? A ideia da parceria é atingir a totalidade. Por isso que nós buscamos, porque equipe de saúde eu tenho dentro da unidade. Eu tenho médico, eu tenho auxiliar, eu tenho enfermeiro. Mas para fazer essa política, para entender o que realmente estava acontecendo, qual o maior tipo de doenças que atingiu o homem preso, precisava ter um número maior. E não poderia parar os atendimentos normais, rotineiros. Foi aí que nós criamos, nós desenvolvemos essa parceria. E aí dá para atingir, sim. A necessidade surgiu não só do projeto anterior, mas também para suprir essa lacuna que as pessoas da área de saúde, da penitenciária, não conseguiam até por volume atender a totalidade. São muitos presos, né? Não dá para negar que tem a estar além do que poderia ter. Então, tem toda uma rotina de atendimento. Mas se for só equipe, ela não dá conta. Porque ela vai atender o quê? A doença. Eu preciso trabalhar com o quê? Com a prevenção também. E aí, é nisso daí que nós entramos. A gente entra com eles na parte mais preventiva. Dos pré-atendimentos, das vacinações, das campanhas de conscientização de higiene, conscientização de saúde, conscientização do câncer de próstata, conscientização do suicídio. É mais voltado para essas campanhas. E fazer um diagnóstico do que, quais as doenças que mais estavam, assim, que mais acometem o homem preso, entendeu? Então, de repente, eu, com esse trabalho, eu consegui mapear o que está acontecendo. Qual a maior doença, quais as doenças que estavam aparecendo mais em cima disso. Trabalhar com a equipe de saúde, sim. Uma das campanhas feitas com o pessoal da ITEC para explicar, foi justamente a entrevista com o sentenciário. Então, foi elaborado uma série de questionamentos de histórico de saúde, histórico familiar, quais são as queixas principais, para se conseguir desenvolver qual seria a proposta de trabalho para o ano de 2017. Em 2016, dentro do levantamento feito com o pessoal do estágio, a gente desenvolveu todo o projeto de atendimento de saúde de 2008 com a nossa equipe fixa. E vocês tiveram algum retorno por parte dos estagiários de como foi a experiência deles trabalharem dentro de uma penitenciária, eles poderem aplicar os conhecimentos que estavam tendo lá na ITEC? Ah, eu percebi, assim, que foi muito rico, porque, na verdade, não sempre foi o mesmo grupo. Eles vão com frequência lá, sempre há essa mudança de grupo que está indo lá. Mas eles se interessam. Então, é muito simples o convite, eles já aceitam e vêm e desenvolvem com muita motivação. Eles se motivam muito, tanto para conhecer o ambiente prisional, entender essa demanda diferenciada, que para eles é diferente, atender o homem preso, a população hospitalar, e conhecer a dinâmica de um presídio. Porque muitos, de repente, estão fazendo o curso e estão pensando num concurso. No futuro. Então, a gente percebeu que foi muito rico e muito gratificante para eles estar lá. Eles sempre vão embora, sempre sorrindo muito, sempre muito alegres, muito gratos de estarem lá. É até um estímulo, como você falou, para eles pensarem numa carreira pública. Muitos vão lá, a gente escuta, eles vão conversando, falam, ah, eu vou conhecer, de repente eu queria fazer o concurso, vamos ver se é isso que eu quero mesmo. Então, eles têm esse interesse, sim, de conhecer. E essa é a grande sacada do projeto, eu acho, essa parceria. Abrir mais um espaço, não só para a gente de utilizar um serviço a mais, que é do Estado mesmo, como proporcionar um Estado, um espaço para os seus alunos, né? Sim. De trabalho e conhecimento de demanda de clientela para eles. É, e demanda concreta, né? Exatamente. Não hipotética, situação. Não é simulação, né? É uma vida real. E até faço essa pergunta sobre a experiência deles, porque muitas vezes você sabe que existe um preconceito, ah, eu vou entrar dentro de um presídio para fazer um tratamento. Existem medos, existem uma série de situações que dificultam, inclusive na hora do concurso público, você conseguir atrair pessoas da área da saúde para trabalhar dentro de uma penitenciária. E, pelo visto, o pessoal está gostando, está... Sim, tranquilo. Quando a gente, no primeiro projeto, quando a gente fez a jornada da empregabilidade, da cidadania e empregabilidade, quando a gente chamou as duas ETECs mais próximas, que eram Bauru e Cafelândia, a gente percebeu justamente isso, foi por isso que a gente acabou optando a continuidade do projeto com Cafelândia. A gente percebeu com a equipe de Bauru que os alunos estavam um pouco receosos de estar lá, enquanto Cafelândia estava muito motivada. E essa motivação se continuou com os outros módulos que seguiram com a gente no semestre posterior e no ano seguinte, né? 2017, 2016. E com relação aos sentenciados? Vocês tiveram algum feedback com o retorno deles? O que melhorou aí na situação deles com o projeto, com a iniciativa? Eu costumo dar um exemplo assim, porque nós recebemos mensalmente visita do juiz corregedor. O meu juiz, ele apareceu de surpresa, esse ano, com outro juiz apresentando a unidade, porque a nossa unidade lá, ela é vista na região como uma unidade meio que referência. Ele queria apresentar como que era trabalhar numa unidade prisional. E entrou. E normalmente quando você sabe que vem juiz, se prepara. Não havia esse preparo. E fomos em todos os postos, fomos na educação e tinham vários presos lá. E eles começaram a fazer perguntas. E vários presos perguntaram da saúde, principalmente, que é o que o juiz se interessa. E eles elogiaram muito e falaram muito da questão dos testes que foram, que foi diagnosticado o diabetes, já estava tomando remédio, tudo, que estava tudo muito bem. Então, isso foi um retorno, inclusive, para mim mesmo. Eu fiquei muito satisfeita, porque até então você vê que está dando certo, mas no dia a dia você ouve o preso. Não, está tudo bem. Mas ouvir do lado de um juiz que está ali para fiscalizar é diferente. Eu vi que a gente estava no caminho certo. E você, como você vê essa situação? Eles percebem muito o esforço, né? Então, quando você faz um mutirão e todos os sentenciados são atendidos em uma semana só, eles ficam também muito eufóricos, muito gratos, muito positivados, né? De que eles percebem que há um esforço, que eles percebem que há uma proposta interessante para eles, que não é só a rotina de atendimento, que você tem que ficar em uma fila para ser atendido médico. Não, que existe uma proposta que vai muito além. E essa oportunidade também para os estagiários verem. A humanização da coisa mesmo, da tratativa, da relação dos dois ali. É interessante para ele, uma oportunidade de gente de fora que ele pode dialogar e humanizar, uma oportunidade para os estagiários entender a humanização da pessoa que está ali atrás da grade. E o projeto continua? Como que ele funciona? Ele tem uma regularidade? Ele é semestral, mensal, semanal? Como que é esse tipo de intervenção de vocês? Ele vai de acordo com a necessidade da agenda, né? Se a gente percebe, por exemplo, que em 2016 a gente teve um episódio de casos de cachumba. Então a gente percebeu que ia ter que entrar com a vacinação pontual para aquela semana. É aí nesse momento que a gente corre atrás de chamar os estagiários. Depois a gente vai fazer campanha em novembro azul. Então em outubro a gente entra em contato para novembro fazer a campanha. Então sempre a gente faz uma agenda de mutirões e dentro dessa agenda a gente vai contatando o pessoal da ETEC. E aí vai desenvolvendo. Tem algumas que já são regulares como novembro azul, setembro rosa, outubro rosa, né? E pode ser que surja uma eventualidade como surgiu no caso da cachumba, né? Que a gente quis intervir rapidamente, que a equipe de saúde poderia ter feito, mas demoraria mais seria para atender todo mundo. Que com eles na semana a gente já fecha. E essa iniciativa tem perspectiva de crescer? Como vocês estão vendo daqui para frente? A gente já percebeu o crescimento para as outras unidades. Das unidades de Balbinos, Reginópolis e Pirajuí já estão também adotando a utilização dos estagiários da ETEC. A gente percebeu, tanto nas jornadas como campanhas de vacinação, campanhas de conscientização, eles utilizaram o pessoal da ETEC. Aí você podia até entrar no currículo, né? Dos cursos da ETEC. A gente acha que deveria. É estado com estado, é uma oportunidade que não deveria se perder. Que deveria ser multiplicada para todas as unidades que têm ETECs de enfermagem próximas, com certeza. E o que vocês acham que é mais inspirador no trabalho que vocês desenvolveram? O que dá mais gratificação, até por vocês terem chegado agora como finalista do prêmio, ter tido esse reconhecimento, mas o que vocês acham que do projeto mais agrada a vocês, deu mais satisfação? É, da minha parte teve, com certeza, ter esse reconhecimento do estado, de que um projeto valioso e que merecia participar de uma premiação como essa, é logicamente muito valoroso, né? A nossa relação em relação ao estado não é monetária, ela é de serviço público, né? Então, você perceber que você está conseguindo fazer propostas e projetos de excelência que são reconhecidos pelo estado, isso é extremamente gratificante. Agora, o projeto não foi feito para isso, né? Ele foi feito para o que a gente vê lá dentro, que é a felicidade dos estagiários de estarem realizando uma proposta dentro de um presídio e a gente perceber a resposta positiva dos sentenciados de verificarem nosso esforço no bom atendimento de saúde que eles vêm receber. Com certeza, a qualidade melhorou. Diminuiu algum índice de saúde, alguma ocorrência que era problemática para vocês ou isso nunca foi o foco de atenção no projeto? A gente se preocupa muito com a melhora de qualidade de atendimento, né? A questão de saúde, a gente tem percebido um pouco de diminuição de queixa, aquela queixa emergencial, assim, que a gente conseguiu, elaborando melhor essa proposta de atendimento ao longo do ano, conseguir priorizar os atendimentos para não ficar só atendendo as pessoas que pedem, às vezes são poliqueixosos, né? Sempre os mesmos, a gente conseguiu abrir a gama de atendimento, né? Não ficar um atendimento no escuro, foi um atendimento mais direcionado. E como é preventivo, evita os mais graves, né? Exatamente. As ocorrências mais graves. Bom, o nosso tempo está acabando, né? Então, eu deixaria um minuto aí para vocês falarem a respeito do projeto de vocês, que mais inspira até para as pessoas que estão ouvindo e podendo se inspirar e pensar em novas iniciativas ou até outros presídios adotarem um projeto como o de vocês. Então, acho que nem tem muito o que ser dito. Na verdade, a gente na Secretaria da Administração Penitenciária percebe, não somos só nós, as demais unidades, os demais colegas são muito criativos nas propostas de atendimento. A gente sempre busca, de modo geral, uma excelência de serviço. que talvez não seja nem tão percebido pela sociedade, porque sempre são coisas que ficam dentro das unidades. Às vezes, a gente nem se multiplica entre uns e outros. A gente se fecha cada unidade em si, mas cada unidade em si é rica em proposta, é rica em criatividade, é rica em inovação. Então, de repente, o que a gente pode fazer? O que eu penso é uma grande parabenização por todos os colegas, todas as unidades. E que o fato de a gente estar aqui entrevistado hoje e ser finalista do Mário Covas mostra que é interessante que esses projetos saiam de dentro do presídio e sejam vistos pela sociedade. Então, que sejam inscritos em premiações, que sejam inscritos em projetos, que sejam inscritos. Mário Covas, que seja inscrito no Inovare, que sejam inscritos, que sejam vistos. Porque a gente faz um trabalho muito para a gente e para o sentenciado. A gente está na hora da sociedade perceber que esse trabalho está, sim, sendo feito. E que a gente se esforça muito para buscar essa excelência que um pouquinho está sendo vista hoje. Mas que tem coisas até muito mais grandiosas do que o que a gente fez e mostrou e conversou com você hoje. A nossa função é sempre fazer com que o preso saia melhor do que entrou. E é através desse trabalho que a gente vai conseguir. Eu não posso deixá-los trancados e fazer com que saiam piores. Às vezes acontece, mas o nosso grande objetivo é fazer com que ele saia melhor. E com esse projeto a gente consegue, de certa forma, algum retorno. E consegue reduzir também um pouco a dor dele. Porque ao dar esse cuidado, esse cuidado mais humanitário, mais humanista... Não é um cuidado meramente físico, ele é um cuidado emocional, né? Que é tão importante para uma pessoa que está privada da liberdade. Que está afastada da família. E eles reconhecem. Que está afastada de muita coisa. Então, ter esse contato, tanto com os jovens que estão começando uma carreira, talvez seja bastante importante aí, do meu ponto de vista, como eu estou vendo para o projeto de vocês. Uma troca de vivência que vai muito além da atenção à saúde física. É uma experiência humana, né? Com certeza. Porque é um outro mundo. Sim. É um outro mundo. E é muito interessante, o primeiro dia que eles entram, com tudo, depois já começa a se familiarizar. Mas é um outro mundo que a gente vive lá dentro. Bom, agradeço aí pela presença de vocês hoje aqui no estúdio. Obrigada. Parabenizo mais uma vez pelo projeto ter chegado como finalista do Prêmio Mário Covas 2017. Acho que já mostra a importância, mas mais do que o prêmio, como você mesmo já falou, acho que o reconhecimento interno dos sentenciados e dos estagiários estarem procurando trabalhar com vocês já mostra o quão relevante está sendo a iniciativa para a vida deles, né? Para todas essas pessoas que estão sendo tocadas pelo projeto. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. E agradeço a você também que nos acompanhou em mais um programa Conversações, edição do Prêmio Mário Covas 2017. Até o próximo.